Hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa linda lembrancinha para o dia dos pais Aqui no caso eu estou reciclando lata, você pode reciclar lata, pet, aí vai dar de acordo com a preferência de vocês E fazer essa linda lembrancinha para o dia dos pais, que fica bem bonitinho, é um porta lápis, ok? A gente pode estar decorando de várias maneiras, então vamos ao passo a passo e ao material que vamos precisar Eu vou estar reutilizando esse pote aqui de batata, tá? Normalmente a gente joga fora, só que eu vou utilizar ele para fazer uma lembrancinha Para isso eu vou precisar de um pedaço de EVA e aqui eu já cortei duas partezinhas que eu vou precisar Aqui nós vamos medir mesmo pela lata Aqui já dá, viu? Nós vamos cortar, então Aqui eu vou marcar até onde a minha lata vai Só que eu vou deixar um pedaço maior passando, uns 4 centímetros a mais E vou marcar Aqui eu já marquei o EVA, eu não risquei com lápis, eu sempre risco com um palito, tá? Para não marcar E vou cortar o pedaço que eu quero O pedaço que eu quero é esse tamanho Aqui eu vou passar um pouco de cola aqui Na lata, na lateral E vou colocar aqui o EVA Contando, começando desse pedaço aqui embaixo e deixando esse espaço aqui sobrando Vamos passar cola na lata toda até chegar aqui novamente Quando chegar aqui a gente vai cortar até o tamanho onde a gente quer E depois que cortar vamos passar a cola Agora com essa parte que sobrar A gente vai passar cola em volta e vamos dobrar para dentro Ficando assim Agora com essa parte aqui que vai ser o colarinho Eu vou passar também um pouco de cola E vou colar bem aqui na frente Ficando assim, desse jeitinho Agora vamos colar a gravatinha Eu vou passar um pouco de cola aqui na parte de trás E vou levantar essa abazinha aqui E vou posicionar a gravata Que já ficou assim A nossa latinha Agora se eles colocarem Os lapisinhos Pronto Já pode decorar o escritório do papai Com essa linda lembrancinha E aí, gostaram? Se gostou Então se inscrevam no canal Dá um gostei no vídeo Compartilhe com seus amigos E é isso Um beijinho E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau